meia caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, dois ovos e três colheres de leite em pôr. Vamos passar aproximadamente uns 5 minutinhos. Meia xícara de açúcar, vamos levar no fogo. Vamos colocar na forma de dureza. Vamos colocar na forminha uma e a metade apenas. Vamos levar em banho-maria. Vamos colocar no forno a 160 graus. Aproximadamente uns 10 milímetros. Vamos precisar de 2 xícara de farinha de trigo, uma colher de café, dois ovos, uma colher de sopa de fermento químico para bolo, 100 ml de leite, metade da caixa de leite condensado, 50 ml de óleo, um cubo de chocolate meio amargo e o restante do creme de pudim. Vamos acrescentar o café. Estou usando café porque eu quero um pouco meio amargo, tá? Vamos colocar o chocolate, já piquei. Vamos colocar a açúcar de leite condensado, o óleo e o leite. Vamos passar, vamos acrescentar o ovo novamente. Vamos acrescentar a parede de trigo aos poucos. Vamos acrescentar o fermento. Vamos acrescentar a nossa massa. O ponto do pudim é esse, tá? Para vocês deixar. E vamos pincelar o restante com a manteiga. Só para acrescentar a nossa massa. Aproximadamente uns 10 minutos. Coloquei o papel manteiga. Coloquei o papel manteiga. Com o restante eu vou fazer o delicioso bolo. Vocês batem um pouco para tirar todo o ar. Na mesma temperatura do pudim, 220 graus, aproximadamente uns 10 minutos. Vamos esperar esse diálogo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. E aí, gente. Tá? Só mostrar para vocês aí como ficou. E aí, gente. É maravilhoso. Sempreiman chegaram vários. Tô certo. Tchau. Fez, cara. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu te quero mais um pouco.